É isso aí pessoal, começando mais um bike vlog aqui na cidade de Santos, domingão, tempo com sol, parece até verão, e vamos entrar aqui na ciclovia. E eu queria falar com vocês a respeito daquela sensação de segurança que se tem aqui na cidade de Santos. Vamos dizer assim, uma falsa talvez sensação de segurança, porque riscos você tem, apesar de as pessoas acharem que Santos tem essa sensação de segurança, você não corre tantos riscos, mas acontecem sim assaltos. Eu moro no bairro do Boqueirão, por exemplo, que é um bairro aqui de Santos, perto da praia, é um bairro grande, que envolve várias, vamos dizer assim, áreas aqui de Santos, mais perto aqui da praia, mas também vai até lá Afonso Pena, etc. E há muitos assaltos no meu bairro. Na minha rua, mas outro dia eu estava vindo da aula de violão, eu estava carregando o violão, né, a tiracola, pinturada aqui em mim, né, eu tive a sensação que eu estava vindo a pé, e eu tive a sensação que eu ia ser assaltado ali por uma pessoa que estava vindo na minha direção. Mas, eu acho que ele achou que ia ser complicado, porque eu estava com o violão, e depois ele ia querer roubar o meu violão, será? Não sei, o celular, não sei, o celular, bom, eu sei que ele passou por mim e não roubou, e eu também passei direto, mas eu sei que acontece principalmente com assaltos, com mulheres, senhoras e senhores, adolescentes, crianças, porque eles consideram aquela chamada presa fácil, né? Mas, o que acontece em Santos, é que as pessoas, elas vão para a praia, andar na praia de dia, de noite, da tarde, geralmente não levam nada, não levam dinheiro, se levam no máximo vai 5 reais, 6 reais, 10 reais, e às vezes nem levam o celular. Então, porque não precisa, né, essa pessoa vai andar na praia, né? E também, é muita gente que faz isso, né? Então, você vê sempre um monte de gente andando, por exemplo, nós estamos em junho, dia 14 de junho, não é temporada de verão, mas olha só, bastante gente andando pela cidade. O que também inibe a ação dos ladrões. Muita gente andando, ou seja, assim, quanto mais gente estiver frequentando a praia, andando, caminhando, sentado, andando de bicicleta, patins, skate, menos possibilidade de haver um assalto, porque o ladrão não vai querer a plateia, né? Só se for uma pessoa muito, que estiver com muito problema. Além do que já tem, né? E outra coisa também, é que você tem agora as câmeras que estão filmando. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que assaltou um senhor, acho que foi um celular que ele roubou. A câmera conseguiu seguir os passos da pessoa, desse ladrão que foi de bicicleta e chegou até a praia. E aí a polícia pegou ele lá na praia. É muito interessante esse sistema de câmeras ligado com a polícia. Então, câmeras da prefeitura ligadas com a polícia. Olha, eu já fui assaltado já há algum tempo, é uma sensação horrível, com certeza. Você tem aquela sensação de fragilidade e ao mesmo tempo aquela vontade de vingança, né? Mas, eu acho que a melhor coisa mesmo é você não reagir na hora do assalto, entregar tudo e pronto. Mas, hoje em dia, pra evitar algum problema, eu tiro uma foto. Eu gosto de tirar foto, isso pode ser de dia, de noite, né? O celular, a câmera. Mas, eu não fico mais do que cinco minutos no mesmo lugar. Eu acho que isso aqui é um segredo, é uma tática que a gente pode adotar. Porque aí, se a pessoa estava com aquela intenção, até ela pensar, você já foi embora. Até mesmo ao tirar foto de algum lugar, não tirar foto e ficar ali um tempão e postar fotos nas redes sociais e depois continuar lá. Não, tirou foto, mandou pra rede social, já é hora de dar tchau. Olha a concha acústica aqui com atrações, que legal. E, mas, também uma coisa que acontece em relação às outras cidades do litoral paulista e do litoral em geral, vamos dizer assim, é que Santos, a grande maioria da população, vamos dizer assim, da ocupação dos imóveis, são de pessoas que moram aqui. Já em outras cidades, como Guarujá, Praia Grande, Magaguá, a grande parte dos imóveis é ocupado por pessoas que vêm em temporada. E o resto do ano ficam vazios. Então, com certeza, há menos gente circulando nas ruas. Mas, eu acho legal quando eu vejo iniciativas que fazem programas de esportes na praia, esportivos, ginástica funcional. Eu acho isso bem legal, porque faz as pessoas a saírem de casa, movimenta mais a cidade com pessoas de bem. E aí, essas pessoas que já estão com essas intenções, já vão, infelizmente, vão procurar outro lugar. Era bom se desistissem, mas é meio difícil. Mas, também, se a gente ficar pensando, ah, eu não vou nem sair de casa, porque eu vou ser assaltado. Às vezes eu tiro fotos em lugares, assim, que as pessoas, ao invés de curtirem a foto, muita gente fala, pô, você tá aí que é louco? Sabe? Aí, perde até a beleza da foto que eu tava tirando, né? Porque o assunto era a foto. Por isso, eu já tirei a foto. Se eu postei, teoricamente, já tá tudo bem, né? E foi assaltado. Porque o medo é tão grande, e a gente sabe, lógico, que as pessoas falam pra alertar, né? Porque sabem o risco que existe. Mas, se a gente ficar refém... Vamos atravessar aqui pra eu ir pra ficar. Se a gente ficar refém, aí a gente não sai de casa e não faz mais nada, né? Então, eu acho que vale a pena a pessoa sair, enfrentar. Se acontecer alguma coisa, paciência. Entrega tudo que você vai conseguir comprar, vai conseguir recuperar, às vezes, até, inclusive, mais novo. Né? Vai conseguir, inclusive, mais novo. É isso aí, pessoal. Olha, aqui, essa aqui é a Avenida na Costa, no bairro do Gonzaga, em Santos. Olha que tranquilidade no domingo de manhã. Passando o dia de semana, é uma loucura. O shopping ainda tá fechado? Aí, só é não. É cedo, né? E é legal. E outra coisa também, né? A sensação que você tem andando de bicicleta. Você tem uma sensação de liberdade. Muita gente conhece que mora em São Paulo. Justamente, tem essa vontade de vir pra Santos, pra poder... Ter essas oportunidades de andar. Mas em São Paulo também, você, hoje em dia, com as ciclovias aí, as pessoas estão tendo oportunidade também de curtir uma pedalada num domingo de manhã. E aqui, a Praça da Independência, no Gonzaga. Legal, né? É isso aí, pessoal. Vale a pena pegar a bicicleta? Essa bicicleta aqui que eu uso é do Bike Santos. Um serviço público de bicicletas. Aqui tem uma empresa contratada, concessionária, que faz esse trabalho aí, autorizado pela prefeitura. Então, muita gente pega a bicicleta, como eu, por exemplo, que não tenho bicicleta. E acabo tendo, né? Tem, porque é público. Então, teoricamente, é a bicicleta de todo mundo. E aí, a gente vai dando aquela pedalada. E... É legal. Com certeza, você sair da loucura do trânsito e, além de fazer um exercício, né? Que é importante, eu acho que vale a pena mesmo você pegar e dar aquela pedalada, né? E respeitando, lógico, tô aqui no semáforo, tá demorando, né? Mas... Faz parte, né? Faz parte. Eu tenho pra aqui de conversar com vocês. Vai fechar ali, beleza. E eu vou finalizar o vídeo em frente à Praça da Independência. E... Gonzaga. E... Que é um monumento aí que foi fundado em 1922, comemorando 100 anos, justamente, da Independência do Brasil, com a participação do Santíssimo Ilustre José Bonifácio de Andrada e Silva. Legal, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Grande abraço. E até a próxima.